Que The Evil Within 1 é foda pra caralho, todo mundo sabe. E que Left 4 Dead 2 também é foda pra caralho, todo mundo sabe. E agora, o que aconteceria se misturássemos essas duas obras em um único jogo? Bem, é isso que vamos ver, tá? Tem um modzinho bacana de The Evil Within no Left 4 Dead. Então bora que bora, cambada, porém, mete aquela dedada com força no like, o YouTube adora, eu adoro. Todo mundo adora nessa porra, uma dedada de qualidade, tá? Então, let's go, babies! Estamos aqui, então, cambada, para testar esse modzinho bacana, tá? Eu espero, do fundo do meu coração, que seja tão bom quanto os mods de Resident Evil que eu já trouxe aqui para o canal. Que são, ó, coisa linda, tá? Então, let's go, bora que bora, que eu estou empolgado para testar essa maravilha e já começou bem. Temos o nosso querido e amado Ruvik, que é um personagem que eu amo bastante na série The Evil Within. Ele é um... mano, ele é um... como eu posso dizer? Um vilão sensacional, maluco. De verdade, é um vilão foda demais. Começou e está escuro para um caralho, maluco. Eu não tô enxergando, ah, mas já tô ouvindo o barulho de um zumbi meio doido ali, hein? Vambora, então. Então, começou, estamos aqui, nosso querido Hospital Beacon. E estamos aqui com uma equipe foda, tá ligado? Temos aqui o Ash, brabo demais. Temos aqui Jill Valentine e nossa querida Judith, nosso querido e amado Lollipop Chainson. Desculpa aí pela porrada, Jill, estamos de boas. Então, vamos lá, então. Ou, podia ter o Sádico aqui, né? Pegar essa dozinha. Não, na verdade, eu vou jogar de usezinha, hein? Tem que ter uma chavezinha aqui dos hermanos. Ok, estamos bem. Pegar essa pá aqui, porque se pá... Nossa, que piada bosta. Inclusive, cambada, eu estou com o ar-condicionado ligado, porque meu amigo não tem como, tá? Eu normalmente não gravo com o ar, porque fica um barulho infernal. Mas, cara, não dá, não dá. Definitivamente não dá, mano. Esse calor tá foda, hein? E aí, cambada, vamos? Na teoria... Ei, tá bem aí, meu querido? Tá bem? Tá bem? Tá bem? Comecei mostrando quem manda nessa porra, velho. É, o que eu ia falar pra vocês? Normalmente, nessa parte aqui, tem uma armadilha, né? No Devil Weave 1, tem uma cordinha ali, hein? Será que vai ter? Vamos ver, mano. Podia ter, hein? Poderia ter, hein? Mas não tem. Caralho, velho. Cambada tá pistolaça, velho. Vamos embora que bora. Não chama que chama. Meu amigo, calma aí. Arregaça, meu querido. Sai daí. Calma lá, calma lá. Opa! Que distância aqui, meu querido. Essa visão aqui tá maravilhosa, né, cambada? Essa porra, menor. É isso que eu gosto, mano. Left 4 Dead é putaria, né? Dedo no cu e gritaria, velho. Já matei um Hunter aqui. Tô diminuindo um pouco o som aqui. Tá alto pra caralho, maluco. Eu esqueço o Left 4 Dead, mano. Ele tem um som, meu querido. Alto pra caralho. Adioso, meu querido. Bem, na teoria, isso aqui vai foder, né? Tô sentindo cheirinho de merda, hein? Bem, já estou ouvindo uma Witch, aparentemente, tá? Como ativar essa Pemba aqui? Não. Deixa eu ver. Tem uma Witch em algum lugar. Essa parada vai andar, velho? Aparentemente não, hein? Mas eu tô sentindo cheirinho de merda, hein? Eita, cadê a Witch? Será que é aquela ali? Ó! E aí, Witch? Tá de boas? Não consegue subir, né? Não consegue, né, minha querida? Matar ela daqui mesmo. Foda-se. Matei. Não, matei nada. Matei o Joker de brinde. Cadê a Witch? Fica parada, Kenga, véia. Nossa, a Kenga não fica parada, véi. Dá pra acompanhar ela. E aí, acho que não tem como matar não, hein, Kamado? Matou a vagabunda. E matei a Witch? Pô, acho que foi a Witch mais fácil do universo, véi. E aí, como que eu abro essa Pemba? Atirando não é, né? Definitivamente. Se eu bater assim. Faz um barulhinho diferenciado, hein? Aê, caralho. Pô, achei que eu fosse deslizar, mano, igual no Devil Weep, mas tá bom, tá ligado? Eu aceito. Mano, esse jogo aqui é foda pra caralho. Devil Weep, né? Left 4 Dead, maravilha. Conheteirozão, daquele jeitão. Meu pau na sua mão, mentira. Beleza. Tem um Boomer em algum lugar. Deixa eu vazar. Tamo no grau. Tá porra. Relax, babies. Estamos na gameplay de qualidade. Deixa eu ir avançando aqui nessa parada doida. Mano, Left 4 Dead é uma coisa deliciosa, né, maluco? É uma coisa inexplicável, velho. Gameplay de qualidade. Gráficos de qualidade. Roda em qualquer PC. É maravilhoso. Pegar essa naftalina aqui. Naftalina, velho. Tá ficando doido. Opa. Horda. Vem, Hordinha. Vem. Vai fazendo a fileirinha do amor aí. Vai fazendo a fileirinha do amor aí, hein. Já foi, hein. Já foi, hein. Já foi o fumante também, mano. Cigaro da canja. Ô, mano. Tá escuro pra caralho, velho. O pior é que eu já dei um grau no brilho, tá ligado? Então não tem muito o que fazer, não, cambado. Opa. Agulha é escuro porque é, mano. Pô. Até agora o mapa tá da hora pra caralho, velho. Tá igualzinho o jogo, inclusive. Opa. Calma lá. Estou ouvindo barulho, velho. Dá um bisu pra cá. Vai que tem uma arma interessante aqui. Vai que tem aquela coisa interessante. Que interessante que eu amo, vai. Vai que tem aquela dozezinha, aquela spas. Nossa, eu adoro spas, hein. Deixa eu ver. Porra nenhuma, tá ligado? Porra nenhuma, velho. Eu falo. Visão boa, né. Visão boa, hein. Eu estou jogando com o Sebastian. Inclusive, nem comentei isso daí, né. Estou com o Sebastian Castelianos, né. Entrando no personagem. Daquele jeitão. Estou indo de buenas. Estamos tranquilos. Deixa eu abrir essa paradinha aqui. Opa. Caralho, que porra foi essa, velho. O zumbi parecia o Sméagol, velho. Quato Donald, velho. Pegar o analgésico. Pegar aquele anal. Toma essa balinha de qualidade. Vai na minha frente. Tem um boomer ali na puta que pariu. Está correndo ali esse porpeto, filha da puta. Lá vem a horda. Deixa eu abrir essa paradinha aqui rapidão. Pegar essa adrenalina. Eu peguei e larguei, né. Eu já tinha pego uma adrenalina. Beleza. Balinha de qualidade. Estou ouvindo boomer pra caralho. Corpeta. Ó, na teoria, mano. Aqui é o final do jogo, tá. Devil Weeds 1. Próximo, né. Do final. Não é o final em si. Mas no game a gente volta aqui pro... Pro hospital Beacon. E aí, temos acesso nessa parte aí. Deixa eu ir de Buenas. Pegar a muniçãozinha. Ficar atento aqui, mano. Estou sentindo o cheiro de merda, hein. E aqui na teoria, mano... Ai, ai, ai. Porra de ácido do caralho. Tem um corninho em algum lugar, velho. Esse corninho. Tiro no cu do corno, velho. Naquele jeitão. Deixa eu escalar essa paradinha aqui diferenciada. Opa. Tentar pegar o canto aqui. Meu amigo que tá cheio de zumbi aqui, velho. É bala na zumbizada, meu amigo. Coisa boa. Fih, o bom de Left 4 Dead é isso, maluco. É prazeroso matar zumbi. É dedo no cu e gritaria, velho, né. Resolve o bagulho na violência mesmo. Esse PC aqui já era. Nossa Senhora, velho. Gabinete voa pra casa do caralho. Tô ouvindo um fumante. Vem cá, ô, cigarro. Ali, ó. Virando a puta com um bará aqui. Tem nada. Tem nada. E aí, meu querido. Cigaro da Câncer. Nossa Senhora Geral. Já foi pra casa do caralho, velho. Tô avançando aqui de buenas. Opa. Ih, tanquezão, hein. Cadê? Tá no fundinho, hein. Vou matar, pô. Tanque eu gosto de matar, pô. Eu mato o tanque, velho. Deixa eu enxergar na veia aqui. É pra ficar tunadão, hein. Meu pau não é só mentira. Opa, opa, opa. E aí, tanquezão, já foi? Foi nada. Deixa eu subir aqui, vai. Mataram o pau. Mataram o pau, velho. Mataram o pau, porra. Respeita. É aqui, gameplay de qualidade, Left 4 Dead, pô. Charge, punheteiro. Cadê? Ih, o Ashzão já matou, pô. Mentira, foi a... Foi a nossa querida Juliet. Não sei... É Julie? Julie? Não lembro o nome dela, tá? Deixa eu ir avançando aqui de buenas. É a tiazinha do... Do Lollipop Chainsaw. Inclusive, vai sair o remake. Remake não, remaster, não sei. Alguma coisa vai sair. Deixa eu ir avançando. A teoria aqui é o elevador. Será que vai vir um tanquezão aqui, nervoso, arrastando essa porra toda? Vai vir nada, mano. É a safe house, já. Rapidinho, velho. Coisa boa. Vem cá, meus queridos. Vai fazendo a fileirinha do amor aí. Receba. Opa. Caraca, moleque. O tiro dá de qualidade, hein. Calma. Meu amigo. Ô, bot. Bot me deixando aqui pra me fuder, velho. É impressionante, maluco. Adoro esse bot, velho. O bot do Luck for Dead é simplesmente sensacional, maluco. Vocês viram os caras, mano. Entrar no elevador e foda-se o Lucas, tá ligado? Foda-se. Pau no cu dele, tá ligado? É daquele jeitão mesmo. Então, isso aí, cambada. Eu vou ficando por aqui, tá? É mais um videozinho pra mostrar que eu vou zerar essa parada. Em live com vocês, tá? É isso daí. Então, segue aí pra não perder essa live maravilhosa. É isso daí. Aquele beijo na bunda insana. Tamo junto, cambada.